E aí, diz que ele foi policial, né? Pois é que o Ricky Ross tem bastante afinidade, porque ele já trabalhou nesse ramo, né? Puta que par... Ainda meio que, pelo que eu entendi, chamou o Kendrick do que a gente diz aqui no Brasil, o palmiteiro, tá ligado? Que é o cara preto com a mulher branca, ou a mulher preta com o cara branco... Chamou, chamou legal. Vamos ouvir essa agora, a explicação, na verdade, da diz do Drake pra Euphoria, né? E depois teve uma outra do Kendrick pra essa do Drake. Nessa madrugada, o Drake surpreendeu a todo mundo ao lançar de cara a sua diz pro Kendrick Lamar, chamada Family Matters. Eu sei que o Kendrick depois lançou a dele. Por ordem, aqui, a gente vai primeiro... O Mário também é baixinho e pegou 30% das mulheres do Rio nos anos 90. Agora, galera, de ação na área, se liga, se você não for inscrito aqui nesse canal, se inscreve e ativa o sininho. Vamos ver se o Drake conseguiu... Ele não conseguiu, né? Mas eu quero saber se ele conseguiu responder, pelo menos, né, Pri? Tipo assim... Não sei se ele vai estar... É, então, é isso que eu falo. Ele tem que atacar. Começando no começo, no começo, no começo de tudo... Cara, esse nome que o Drake escolheu, Family Matters, não é à toa. Pra quem não tá ligado aí, Family Matters é o nome de uma série, de uma sitcom americana, que rolou lá entre 1989 e 1997. Que contava a história de uma família negra, de classe média, lá de Chicago. O que muita gente fala, né, por aí, que é a mãe... A mãe não, é tia, né? Porque a mãe, na verdade, é The Cosby Show, que é parente, vamos botar assim, de séries como Um Maluco no Pedaço, e eu, a Patrulha e as Crianças também. Se você conhece qualquer uma dessas que eu citei, você vai entender Family Matters também. É uma família que tem vários problemas. É isso que, basicamente, o Drake fala na sua disc. Só que, diferente das séries, a família do Kendrick e de todos os rappers que ele citou aqui, estão bem mais problemáticas. Para comprovar que o objeto principal desse estudo é o Kendrick, o Drake comprou a van que o Kendrick usou primeiro, seu álbum aclamada aí Good Kid, Mad City. Ele levou essa van para Toronto e destruiu ela, querendo dizer que ele vai destruir o Kendrick aqui nessa disc. Então, bora lá conferir se essa parada é verdade. A Sandra que é a mãe do Drake, ela já chega falando. Outra foto lá com isso aqui. Isso é muito foda, velho. E pegar o... A agulha do Ziavan, mano. Caralho, foi foda mesmo. Mano, tipo... Foi uma boa ideia. Chegou o álbum clássico do Drake. E fez isso em Toronto, né? Inclusive. Em Toronto? Porra. Isso é muito foda, cara. Talvez nessa música você não deva começar dizendo. Aí o Drake vai lá e interrompe. Nego, mano. Eu disse. Eu sei que você tá brabo. Eu esvaziei o clipe com golpes mais amigáveis. Você mencionou a minha cria. Agora lide com o pai dele. Eu também tenho que ir mal. Mal. Eu tenho que ir mal. Aqui a gente já começa a entender que o Drake, segundo o que ele tá falando aqui, o que deixou ele bolado, desesperado pra poder fazer todas as dias contra o Kendrick Lamar foi o fato do Kendrick citar a sua família, mais especificamente seu filho Adonis. Além de afrontar diretamente o K-Dot usando a palavra com N vai... Antes disso não tinha chegado a família. Tinha? Não tinha, né? Antes disso não tinha chegado a família. O Drake tinha citado a família, alguma coisa assim sobre ele? Aquela parada da mulher dele com segurança foi antes ou foi depois disso? Foi... Foi nessa música, eu acho. Foi nessa. Eu acho que, tipo, na música do Push Up, ele só coloca umas indiretas. Mas ele não fala, tipo... Ele não fala especificamente. Tá. Mas nessa eu acho que ele ataca legal. Em euforia, o Kendrick falou pro Drake várias vezes pra ele não falar essa palavra porque ele não era preto. A grande parada engraçada aqui é que o Drake mais uma vez se compara ao Michael Jackson, mas sem ele falar, tá ligado? Sem ele abrir a boca pra falar. Porque quando ele fala esse... Eu tenho que ir mal, eu tenho que ir mal. Ele tá fazendo referência à música Bad. Aquela, né? Que é a música do álbum Bad também. Braba! Dando que o Kendrick Lamar nasceu. Who's bad? Ao mesmo tempo ele tá dando duplo sentido aí o fato dele ter ficado bolado porque o Kendrick falou do filho dele. Ao mesmo tempo ele tá falando que o Michael Jackson tá bolado porque o Kendrick falou do filho dele. Que no caso é o próprio Drake. Hum, sim. Soltam saco de 50 pra multidão. Aqui ele tá fazendo referência à Push Up, tá ligado? Ainda mandando o Kendrick cair com 50 flexão ainda. Porque muito provavelmente tudo que ele falou em Euphoria era um caô. E não menos importante, né? Todos os lucros que ele vai conseguir com Euphoria, que depois foi até colocado nas plataformas digitais, foi uma das maiores stress do ano do rap. Enfim, o Kendrick vai ganhar bastante dinheiro com Euphoria. Mas, como vocês já viram e eu falei lá no vídeo de análise de Push Up, a Top Dog Records vai ficar com 50%. Então o Drake tá falando aqui, vai Kendrick, solta mais 50. Pra quem? Pra Top Dog Records. Eu estava realmente tentando... Caralho, foi da hora. Porque, tipo assim, o Kendrick veio falando, ah, você só pensa em lucro, lucro e lucro. Mas aí ele falou, vai, solta. Solta lá. Né? Tipo assim, tal como eu, você vai fazer isso também. Pedir. Eu estava realmente tentando manter isso em pedir. Tá ligado que agora o Drake vai começar a falar várias coisas que antes eram pra ser pedis. Mas, atenção, o que é um pedir? Um pedir, eu não sei se vocês já repararam em algumas séries americanas, aparece lá embaixo, assim, ó, PG-13, PG-16, sei lá, PG. O pedir nada mais é do que a faixa de classificação de determinada... Determinado filme, determinada série. Quando tem nudez, quando tem cenas inapropriadas, uso de... Aquele prick. O Pandemic. O pedir, que aqui pra gente é conhecido como proibido pra menores de. Pode ser proibido pra menores de 18, menores de 16, menores de 13, enfim. A gringa é PG ou Parental Guidance. O Drake aqui tá querendo dizer que tudo que ele vai lançar aqui agora é PG, tá ligado? É uma parada que é proibido pra menores. Se você tivesse um set, eles dariam um DP na sua bunda. Mas sua gang civil, na verdade, seu PC. Calma, vamos lá que aqui tem um esmalte. De nada, calma. De Larry. Tu have a seat em inglês aqui que ele tá querendo falar, na gíria, no slang urbano, tá ligado? Na gíria das ruas. A gíria das ruas é pra você ter uma galera, um set, uma galera ali que você sai pro seu hangout, pra se divertir, tá ligado? Sua rapaziada. Essa zona aqui é uma gang talvez pra fazer merda. Aí o Drake tá falando que se essa pessoa pela qual ele tá direcionando a barra tivesse um set, eles dariam um DP. Também conhecida como disciplinary punishment, ou punição de disciplina. Mas a galera, na verdade, faz um PC com essa pessoa. Que em português a gente chama de custódia protetiva. Contando todas essas informações, se essa pessoa tivesse uma galera, eles dariam um corretivo nela. Só que o que elas estão fazendo com esse cara agora é dando uma custódia prometida. Então, de quem o Drake tá falando? Do Rick Ross. Porque o cara tá usando várias palavras aí que são usadas por policiais, por guardas. Caralho! É dito que ele foi policial, né? Pois é que o Rick Ross tem bastante afinidade, porque ele já trabalhou nesse ramo, né? Puta que pariu! Vocês sabem, realmente arrasam em um set? Calma, calma, vambora, vamos analisar. Tamo aqui pra isso, tem profundidade. Tamo aqui pra isso. YG, vocês sabem quem realmente arrasa num set? Meu mano, check it. Vocês sabem quem realmente faz um set? É o CB. Mano, o Cole tá perdendo sono com isso, não sou eu. É melhor você ter alguma papelada, ou aquela merda de chá falso. Agora que vocês sabem que o set é uma galera, mais conhecida também como uma gangue, vocês tão vendo aqui que o Drake tá falando que dois caras metem bronca de ter uma gangue. Eles só metem a bronca, que é o Jack T, que é o que tem lá de Compton, que eu não conheço direito. E o Ai... O chat GPT mandou bem nessa aí, é foda, Rick, porra. Ajuda aí, cara. De que eu também não faço ideia muito quem seja, inclusive se vocês souberem, bota aqui nos comentários. Mas eu sei que também são... é a galera do rap, tá ligado? Só que ele chama atenção que a pessoa que realmente tem uma gangue é o CB, que eu conheço muito bem. O Chris Brown. O Chris Brown. Ele tem um certo envolvimento com a gangue dos Bloods. Então o que o Drake quer dizer nessa barra inteira? Enquanto o Rick e o Ross metem bronca lá de ser brabão, de ter tua gangue, na verdade ele não tem nada. Quem na verdade tem e poderia meter essa bronca é o cantor de R&B. Além de ele entregar aqui no final agora que quem até hoje não tá dormindo por causa dessa guerra da Deez é o J. Cole. Mas ô Cole, cego faixa aí, cara. Já vazou do bagulho é muito... Tipo assim... Pô, atacaram o cara do lado, o cara tava de boa, mano. Que a de ser que o negro me enganou pelo meu AP. Ou o Metro que o esmagou pra ser o benefício próprio. Vamos botar assim. Porque ele tá começando a jogar uma porção de parada em cima do Metro Boomy ao longo da Deez a gente vai ver mais vezes. Moleque, ele tá atacando não é só o Kendrick não, tá? Mas o que ele tá falando aqui é que basicamente o Metro fez uma jogada, tá ligado? Em benefício próprio, porque só quem tá ganhando, na verdade, eu acredito que ele esteja falando aqui ganhando financeiramente, né? É o Metro, porque basicamente foi ele que começou o rolê, né? Que ele começou com o álbum We Don't Trust, e aí veio a primeira disc, foi Like That, e por aí vai. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouco sobre isso. Tanto que o álbum do Metro ficou em primeiro lugar, a disc ficou em primeiro lugar. Mano, o Metro agitou esse ano. Ele vai ser um dos caras que vai ser aclamado aí nas listas de... E ele tá ganhando pra caralho com isso, e agora tá na treta de fato. O que? PJ, PJ. O Metro Boomer, inclusive, ele soltou um beat, tipo... Pra alguém da internet fazer a melhor disco contra o Drake, e a melhor disco é poder fazer uma música com ele. Caralho. Tipo, ele vai ser tipo um concurso. Perdoe ser aclamado aí nas listas de final de ano, eu tenho certeza. Ele fazendo rap como se você tivesse prestes a libertar os escravos. Você apenas está agindo como ativista. É, faz de conta. Nem volte pro seu bairro e não plantear de dinheiro. Caralho, pirrilho. Digamos que você odeia as garotas com quem eu... Chamou de enxugar gelo, Jó. Chamou de quê? Chamou de enxugar gelo, não faz porra nenhuma. Caralho, só é ativista. Você só posta nos stories, não faz nada. É, então, mano. Digamos que você odeia as garotas com quem eu... Epa, peraí, deixa eu consertar. Digamos que você odeia as garotas que eu... Mas o que você realmente quer dizer com isso? Essa barra aqui, ele volta as atenções ao nosso mano Kendrick. Dizendo que ele tem fama de lançar álbuns que falam sobre a cultura preta, que falam sobre as causas negras, mas na verdade ele é o que o Twitter brasileiro costuma dizer. Ele é um militante de telão. E no caso, ele só milita pra benefício próprio. E o lugar que ele cresceu, que é Compton, que ele tanto leva a bandeira, né? Que ele tanto fala por aí, que ele é de Compton, que tem orgulho e tal, na verdade ele não faz nada. Que é o que ele tá meio querendo dizer sobre... Não, não, né? Os pretão lá de fora, os Pantera Negra adoram o Kendrick, mas o Drake tá certo. Ah, vai. E essas árvores de dinheiro, né? Lá é a árvore de dinheiro. Colocar dinheiro naquele lugar... Tem que mentir também, Jó. Tem que mentir também. Tem que atacar de todas as formas, filho. Mas fala aí o que ele falou pela área dele. Então, deixa eu ver. Ele vai falar isso aqui agora. Colocar dinheiro naquele lugar, ele não coloca. O que é um pouco de fake news. Ah, então, deixa eu voltar um pouquinho. Calma. O que eles falaram aqui. O que ele é de Compton, que tem orgulho e tal, na verdade ele não faz nada. Que é o que ele tá meio querendo dizer sobre essas árvores de dinheiro, né? Lá é a árvore de dinheiro dele. Colocar dinheiro naquele lugar, ele não coloca. O que é um pouco de fake news, né? Porque, cara, se a gente for dar um Google básico aí, a gente pode encontrar várias ações que o Kendrick Lamar faz em Compton. Ah, tá. Eu não posso deixar de falar que essa árvore de dinheiro que ele tá falando aí, ele tá fazendo referência à música Monday Threes, que é do Kendrick Lamar, junto com o J-Rock, seu ex-colega de gravador. Agora, no final do trecho, o Drake começa a descortinar umas paradas aqui meio assombria do Kendrick, tá ligado? Meio que ele tá querendo dizer que ele é homofóbico, porque ele falou que as minas que o Drake se relaciona, elas podem ser confundidas com minas. E aí o Drake fala, hum, de certo é isso aí. Você tá falando que eu pego as mulheres que na verdade... Não, mas isso aí... Tipo assim, Jota, mas isso aí tem uma interpretação. Porque, tipo, nessa música Euphoria do Kendrick, ele fala que, tipo, as minas se confundem com mulheres reais. Tipo, aí teve gente que falou que essa árvore transfóbica do Kendrick, tá ligado? Ah, tá. Mas teve gente que fez outra linha falando que não são o quê? Que as se confundem com mulheres reais porque são meninas. Ah, sim. Eu também tinha entendido que são meninas, menores de idade, né? Então, mas teve gente que, tipo, levou peçaria de transfobia, tá ligado? O que eu acho que não é, porque, tipo, no Mr. Merrill tem música que, tipo, ele fala da tia que virou trans, tá ligado? Então, mas aí ele usou isso pra atracar o Kendrick, no caso, né? ...com preto e branco e tudo que há entre eles. Você, o Messias negro, tá criando uma rainha mista e bata creme de baunilha pra ajudar na autoestima. Em alguma merda do Bob, eu quero saber o que o Whitney precisa. Todo aquele amor de cachorrinho acabou no final da adolescência. Eita ferro! Aqui ele tá falando diretamente da Whitney Hill. Mentira! Da Whitney! A mulher do Kendrick. Mas ele também tá falando da Whitney Hill. Primeiro, ele tá acusando o Kendrick de ser racista, porque ele tá falando Pô, se você reclama pra caramba dizendo que eu não sou preto, que eu sou pardo, por que que tu é casado com uma mulher parda? E ainda, também, que... Ué, esse bagulho de cor, eu sempre fico confuso, cara. Esse bagulho... É porque o bagulho de cor é, tipo, assim... Moralmente, vou botar assim, pra não falar de outra maneira, como é que eu posso usar uma expressão melhor? Tipo, se dizer preto por ter uma família preta, tá ligado? É tipo a teoria da gota, tá ligado? É, se declarar preto, porque o pai dele é preto, tá ligado? E a mãe dele branca. É porque, assim, o entendimento de... Se identificar, se identificar. A gente tem no Brasil e que tem lá fora completamente diferente. Lá, eles levam muito mais a ser a questão genética. Então, assim, na sua linha de família, na sua linhagem, tem alguém preto, automaticamente, eles entendem que você é negro. Sim. E aqui no Brasil, a gente tem a questão muito mais socialmente. De cada um, né? Você pode ser filho... É, você pode ser filho de negros. Diretamente, ser filho de um negro retinto. Mas se você é lido como branco pela sociedade, tipo assim, se na rua as pessoas entendem que você é branco, então você é branco. Lá, não. Eu não sou preto, que eu sou pardo. Tu é casado com uma mulher parda. E ainda, meio que, pelo que eu entendi, chamou o Kendrick do que a gente diz aqui no Brasil o palmiteiro, tá ligado? Que é o cara preto com uma mulher branca, ou a mulher preta com um cara branco. Chamou, chamou legal. Todas as vezes que eu ouvi essa palavra baunilha relacionada com essas paradas assim, eu entendo que baunilha, na verdade, é a pessoa branca. Vanilla, né? É a pessoa branca. E aí, quando ele desbata na baunilha pra melhorar a sua autoestima, ele tá querendo dizer que ao Kendrick se misturar com uma mulher branca, ele melhora a autoestima dele. Caraca, mano, que pesado. Essa analogia do Kendrick e da Whitney Alford, que é a esposa dele, com o Bob Brown e a Whitney Houston, ela vai fazer sentido agora. Preste atenção só. Lá nos anos 90, a Whitney Houston e o Bob Brown, eles eram o casal, tá ligado? Só que depois de muito tempo, foi ser revelado que o relacionamento dos dois era um pouco abusivo. Muito porque a Whitney Houston tinha meio que uma dependência emocional do Bob Brown e o maluco, tipo, ele era grossão, ele era arrogante pra caraca com ela, além de ser meio ciumento. E aí, nesse vai e volta aí do casamento deles dois, a Whitney se envolveu com outras pessoas, como a sua amiga pessoal de infância e acho que também foi assistente dela, a Robin Crawford e também ela foi envolvida até com o Tupac. Olha só essa parada. Mas aí, um dos fatores que contribuíram pro aumento do consumo de substâncias entorpecentes pela cantora acabaram culminando com a morte dela lá em 2012. Nas próximas barras, ele fala assim... É, então, eu vi uma outra explicação, acho que até no vídeo que a gente viu, né, que ele pode estar fazendo referência ao filme, né? Ao filme... Como é que é o nome do filme, mano? Não, o filme da Whitney Houston, cara, que ela... Esqueci, alguém vai lembrar aí. Bodyguard, como é que é o nome do filme em português? Saba Vidas? Não, cara, que a mulher se envolve com segurança, pô. Guarda Costa, pô. É, é porque nessa parte, na verdade, esse cara, né, ele analisou de uma forma, mas o que as pessoas estão falando é que ele tá querendo dizer que é o seguinte, que a mulher do Kendrick teve um caso com o guarda-costas dela, entendeu? Com segurança. Que ele foi corno. Então, é... É uma outra interpretação. Todo o amor de cachorrinho acabou no final da adolescência, porque você nunca segura o seu filho e diz a ele, diga X, poderíamos ter deixado as crianças de fora disso. Não me culpe. Você é um cachorro, sabe disso. Você apenas brinca com doce. As legendas da mãe dos seus filhos sempre gritam, salva-me! Será que o Drake tá querendo dizer que o amor do Kendrick com a Whitney, ele meio que começou na adolescência e acabou por lá mesmo? E, além de falar que ele também é um pai ausente, visto que ele poucas das vezes, raras das vezes, ele é visto com os filhos dele. E esse fato dele não falar de gachis pros filhos, ele tá querendo dizer que, cara, ele não liga tanto pros filhos que nem foto quase tem com os caras. Pode imaginar atenção nessa raquia é... O cara pode... O do Kendrick... É, exato. O Kendrick pode simplesmente só não querer explanar a família dele, pô. E o Kendrick é low profile, né? Ele não posta quase nada. O Instagram dele é vazio, pô. Pois é, mano. Falou que a legenda da mãe dos seus filhos sempre gritam salvo, homem. No sentido de que ele tá querendo deixar entender que a Whitney manda mensagens subliminares através do seu Instagram, das legendas do seu Instagram com relação ao relacionamento abusivo que ela vive com o Kendrick Lamar. Na verdade, o suposto relacionamento abusivo. Ou também pode estar dando um aceno à infidelidade da própria Whitney. Pô. Eita, perro. Você subiu ela a sua vida toda e tá tentando fazer as pazes. Ouvi dizer que uma daquelas crianças pode ser do Dave Fee. Faça isso, Dave Fee, porque o seu DM é o seu BD secreto do BM. Calma que eu vou explicar tudo. Como eu falei nos outros vídeos, o Kendrick meio que assume uma traição contra o Whitney no seu álbum Mr. Moral and Big Stepper. Só que até então ninguém nunca tinha comentado sobre a traição da Whitney contra o Kendrick Lamar. E o Drake fez o favor de trazer essa notícia pra nós. E essa traição dela foi com o Dave Fee. Mas ação, quem é o Dave Fee? A gente já falou dele aqui. Ele é o General Manager ou GM que é o que fala na música, gerente geral e braço direito do Kendrick Lamar no Criativo. E ele ajudou o KDOT a fundar a P.G. Lang, uma marca que agrega vários componentes culturais pra jogar no mundo. Como livro, filmes, músicas e na parte musical inclusive tem o Baby King como contratado que é o primo do Kendrick Lamar. E daí quando o Drake fala que o Dave Fee e a Whitney são o B.D. e o B.M. dos filhos dele, ele tá querendo falar que eles são o Baby Daddy e a Baby Mom, ou seja, o papai e a mamãe dos filhos que o Kendrick Lamar cria. Se liga que agora começa uma série de tiroteios pro The Whitney Mas ele... É, mas tipo assim, mas ele quis dizer diretamente que o cara é o pai ou que o cara cria, tá ligado? Ou tanto faz essa relação? Falar com o filho do Kendrick não é filho biologicamente dele. Então, esse aqui é meu questionamento. Atiradores fazendo TikTok, mano. O verdadeiro atirador da tua gangue é esse teu mano P. Vocês não vão levar um tiro de merda, mano. Não consigo ouvir a conversa em falsete. Guardem o parão negro do hip hop. Aqui o Drake tá falando de Automa Selfie. Eu falei isso no meu vídeo. Que o The Weeknd com notas altíssimas fala super mal do Drake. Principalmente sobre aquela questão daquele contrato que o Drake ofereceu pra ele lá em 2010, 2011, 2012, sei lá. Que o The Weeknd não quis assinar, que na verdade era com a OVO, porque ele preferiu a Republic Records. Você nem tá em casa, cachorro. Você é um mano que na verdade vende souvenir na loja de presente. Eu ainda tô bravo com isso, Vadir. Nem estamos transando. Eu apenas bati lá. Aqui o Drake tá querendo dizer que o The Weeknd na verdade ele fica levantando a bandeira de Toronto no Canadá, que é de onde ele vem. Mas na verdade The Weeknd quase nunca vai lá, não tá nem aí pra cidade e não sei porque ele tá levantando a bandeira de lá, porque nem lá ele pertence. Que parada eu ouvi do Rick Ross que ele soltou, mano. Falando alguma parada do meu nariz que tem plástica, Ozenpik teve um efeito colateral de ciúme e o médico nunca contou pra vocês, mano. Coloque um negão nas grades e deixe ele apodrecer como seu antigo emprego. Mas aqui é uma parada direta à música de Fun Moments que é a de do Rick Ross para o Drake no qual ele fala várias vezes que o Drake na verdade fez uma plastiquinha pra poder dar uma afinada no nariz e parecer mais branco. Só que o Drake reverte a barra pro lado dele dizendo que o Rick toma Ozenpik que é um remédio pra emagrecer. Esse remédio além de não estar deixando ele magro ele está deixando ele um velho doido. Pra finalizar ele manda o Rick Ross voltar pro antigo emprego porque ele não convence de jeito nenhum como rapper. Caraca, que isso. Aí, quem é o próximo da lista? Qual dos meus supostos manos? Qual dos meus supostos manos? Ele está falando aqui, acredito, né, que ele esteja falando aqui sobre o que o Kendrick falou em 616 na lei sobre ter um X9 no meio deles e o Drake está aqui ansioso em saber quem é o próximo pra ele poder atacar também. Cavando o garoto bom da cidade louca bora abrir a trava e deixar a porta deslizar lágrimas escorrendo pela minha bochecha rindo de vocês maricas morrendo é um grito de guerra música de 20 semanas sendo tocado em alguns lugares onde meninos tem um pouco mais de orgulho é por isso que todos os seus amigos vão pra Atlanta caraca pagando apenas pra encontrar um guia turi entendi nada você entendeu que ele está querendo falar que ele vai instruir a van do good que ele merecido mas o que me chama atenção aqui é o fato de ele usar esse trocadilho aqui de músicas de fim de semana pra falar da música do The Weeknd que toca pelo que eu entendi pra caramba na parada gay de Atlanta que é uma das maiores do mundo Rakim falando merda de novo faça as contas em quem eu estava batendo então eu nem sei se tu ainda faz rap porque eles só falam sobre o seu ataque no realmente tenho que ter um filho novo antes que você pense em lançar uma parada nova eita zap rock caso você não saiba o nome do asap é a Rakim é que ele está falando basicamente que o asap não é muito relevante mais no rap só pra recapitular você caralho do nada sobrou até pro cara não o que ele falou aqui foi basicamente ah você não faz mais rap você só é bonito e trabalha como modelo e faz filho ou seja você é bonito e transa carriana no pelo oh meu Deus que tristeza é isso que ele falou só pra recapitular é o grande ataque do Drake o grande provavelmente tem que ter um filho novo antes que você pense em lançar alguma parada nova eita zap rock caso você não saiba o nome do asap é a Rakim aqui ele está falando basicamente que o asap não é muito relevante mais no rap só pra recapitular vocês aqui o asap rock apareceu no álbum we still don't trust que é o segundo álbum aí do Metro Booming com o Future pra atacar o Drake fazendo tipo uma dita bem clássica e reforçando o fato dele não ter assumido o filho até que o Pusha T foi lá e revelou que a Sophie Bruce Shaw ela era uma ex-namorada dele e essa mina estava grávida e teve um filho dele só que o asap revela também que enquanto o Drake estava junto com a Sophie e o Bruce Shaw ele foi lá e pegou a Sophie também então o asap basicamente diz que o Adonis também pode ser filho dele porque enquanto ele estava namorando a mulher ele simplesmente foi corno só que pelo que eu entendi dessa barra que o Drake meio que confirmou aí eu fiquei confuso ele confirmou o que? que o filho não é dele? que ele é corno? fala aí dele agora a primeira ideia que eu aqui é uma parada que muita gente no Twitter fala que o asap Rock está fazendo mais filho do que está fazendo música mesmo quando você lançar ele você deveria ter modelado porque você está querendo voltar para o meio de novo fumando Fenty pergunte a Fring se isso é uma boa ideia da próxima vez que você se aconchegar na cama novamente com ela acho que é isso ela vai te dizer para você deixar o garoto em paz antes que você tenha sua cabeça dividida novamente o Drake fala que o asap está ficando mais relevante na moda do que no meio do rap saca? e aí quando ele fala Fenty na verdade ele está falando do fentanil que é uma droga aí que depois eu vou ver o que é só que Fenty também está fazendo referência obviamente a Rihanna tanto o asap quanto o Drake eles dois namoraram a Rihanna o asap hoje é o parceiro dela tá ligado? mas o Drake nunca esqueceu a mulher a intimidade dos dois foi tão grande que ele até manda perguntar uma parada que era uma conversa deles que é essa história que pergunta a Rihanna o que é Fringe tá ligado? que se estiver na cama pergunta para ela o que é Fringe na verdade é o nome do restaurante que o Drake abriu lá em Toronto e ele colocou esse nome porque Fringe está fazendo referência ao personagem Gustavo Fringe da série Breaking Bad esse personagem interpretado pelo Giancarlo Esposito é ninguém mais ninguém menos do que o personagem favorito de série da Rihanna viu como é que esse cara não esqueceu ela? to te falando o merda do Pluto me deixa mal do estômago nunca passamos por isso quem vai esquecer né cara? esquece aqui ele está falando que cara nunca desceu o fato do Future estar no meio dessa parada visto que Future e Drake sempre foram parceiros pois é velho será que o Future mas o Future ele está de fato ou ele tipo assim só está ali o Future ele atacou o Drake pra caramba caralho leland wayne é um idiota então eu sei que ele teve muita influência nisso leland é o Metro Boomin então ele está querendo dizer que o Metro Boomin fez a cabeça do Future pra ele ficar contra o Drake esses manos tinham um plano e finalmente encontraram uma maneira de te envolver nele dois álbuns separados zombando zombando basicamente dele né aqui dá pra ver que obviamente o Drake ficou bem chateado com essa história do We Don't Trust e do We Still Don't Trust muito porque o Future está envolvido nele eu e o Savage tínhamos duas minas molhadas nos espetáculos quase tivemos que nadar até lá aqui ele fala basicamente que o cara que está ali junto dele que pô fez as turnês com ele fez as paradas com ele foi o Twayne com o Savage é o famoso tipo assim você acha que fulano é teu amigo mas na verdade você tem um amigo ali que está ali do lado mas você não enxerga ele como amigo mas depois quando vem toda tribulação você entende fala caraca pô aquele mano ali é realmente sempre foi né o meu amigo tal que eu entendi até aqui quando ele fala essas minas molhadas e tal eu acho que ele não está falando não necessariamente só de mulher eu acho que ele está falando que ele tinha um terreno ali para poder fazer o We Don't Trust dele tá ligado e a pessoa que ele chamaria para fazer o We Don't Trust dele no caso seria o Twayne One Savage vai ficar dois contra dois tá ligado vai ficar o Metro Booming e o Future de um lado e o Drake e o Twayne One Savage do outro só que o grande problema é que o Twayne One é próximo a todo mundo que está contra o Drake então ele vai ter que tomar uma posição em breve e aí vão ficar de fato todos contra o Drake e a posição que ele tem que tomar é fazer nada essa posição pô você fica o Twayne One tem mais que perder aí pô se ele tomar a posição eu já falei isso em um vídeo aqui que saiu acho que no começo do mês então depois vale a pena vocês olharem esse vídeo porque dá pra gente ter pelo menos uma ideia de qual lado o Twayne One Savage tá nessa treta toda a merda do K-Dot só manda bem quando o Baby King caneta Ross me mandando Ross me chamando de garoto branco e essa parada meio que lembra isso ô qual foi o Drake tá falando que o Baby King é Ghost Writer do Kendrick eu não saí foi basicamente o que ele falou aí aí porque você tem que pagar por dizer meu nome acho que agora os mandos entenderam qual é o preço Drake dando uma trégua na guerra mas a julgar pelo que aconteceu minutos depois eu acho que ele não vai dar trégua não Kendrick acabou de abrir a boca alguém vai entregar um Grammy pra ele eu acho que tá querendo dizer que até então ou de Euphoria ou então de 616 né onde está seu tio porque eu quero falar com o homem da casa os manos da costa oeste desapareceram certo venha pegar esse idiota aqui eu estou entregando eles você quer defender o Pharrell então vem aqui tirar o legado dele na minha casa calma aí que tem bastante parada pra gente falar aqui esse tio que o Drake tá se referindo aqui na verdade é a tia do do Kendrick que fez transição de gênero tem o Kendrick que fala dele na música Auntie Diaries acho que é esse o nome e aí o Drake tá querendo dizer tipo chama ele aqui pra conversar porque ele é mais homem do que você o legado do Pharrell aqui eu me divido um pouco porque eu não entendo se ele tá falando diretamente das roupas da Louis Vuitton que ele tem lá ou das joias que ele fica mostrando no clipe de Family Matters que essas joias aí se eu não tô enganado eu não tô enganado não eu acho que são as joias do Pharrell mesmo Season Desist é pra vadias não posso ouvir as mentiras que saem da tua boca tu ligou pro spoiler do Tupac e implorou pra eles me processarem e acabarem com essa merda aqui o Drake tá falando que toda essa confusão que a galera do Tupac que hoje administra toda a obra do Tupac entrou em contato com o Drake pedindo pra ele tirar a música tailor-made freestyle do ar e eles mandaram Season Desist que eu já falei aqui várias vezes que é um documento pra você acessar uma atividade senão você vai se ver com a justiça só que o Drake tá falando aqui que basicamente esse Season Desist não existiu e foi o próprio Kendrick Lamar que bateu um fio pra galera do Tupac botando pilha pra ele tirar a música do ar ao mesmo tempo eu também acho que o Drake tá negando aqui todas as acusações de Season Desist que apareceram pra ele que até agora o Ricky Rush falou em Champagne Moments que ele mandou um pro French Montana e depois o Kendrick falou que ele mandou um pra Like That do Kanye West sair do ar você tá certo sobre o dane-se os três grandes pra eu não falar o que tá escrito aqui no YouTube e não derrubar meu vídeo é apenas o Big D e há provas em vídeo nossos filhos deveriam ir brincar no parque aí quem tá falando a pressa dele essa merda seria fofa a menos que você não queira ser visto com alguém que não seja mais preto que você esse dane-se os três grandes é isso aí a gente já cansou de falar aqui que é a frase que foi falada pelo Kendrick lá em Like That na primeira versão do Like That que não tem três grandes é só o Big Me é só o grande ele o grande Kendrick só que aqui no caso dele que tá falando a única coisa que tem grande aqui é o grande D dele D em inglês pode ser a primeira letra da palavra Dick que quer dizer pênis na linguagem não sei se foi que passou vazaram ah vazaram isso não é uma parada antiga vazou junto com essa div é isso não pô isso foi ano passado se não me engano esse bagulho foi ano passado foi tipo deve ter mesmo seis meses esse bagulho mas tipo e algumas pessoas falaram que podia ser IA tá ligado mas tipo assim se não for IA o JC falou que se não for é um grande negócio você confirma isso ou não ele se confirma ele falou no baixinho se se confirma aí é foda o Big D é real aí é duro demais vou mentir vou ter que dar um confere depois com todo respeito aí vou ter que conferir que perica o JC o JC o JC o JC te marcar aí não que marcar faz isso não o Art Pedro falou que me marcou mais cedo filho da puta filho da puta não o Robana aí mas também pode ser Big D Big Drake. Mas eu acho que ele tá falando aqui da giromba dele mesmo, porque vazou o vídeo aí em fevereiro, tá ligado? Dele. É fevereiro dele, tá vendo? Uma parada de fora aí, mostrando pro espelho, e que deu o que falar. Até o streaming Ajin Ross falou que aquilo lá não era uma chibata normal, ele disse que era um míssil. E aí o Daniel, depois chamou um parceiro aí com os filhos e tal, mas ele tá com medo de sair, porque talvez o Drake fosse mais preto do que ele, então o Kendrick vai se resguardar um pouquinho. Se eles saíssem juntos, imaginem a cabeça dos filhos desses caros. Quando você coloca as mãos na sua garota, é a ilegítima defesa. Por quê? Ela é maior que você? Suas costas estão contra o meio fio. Você tá cavando um buraco de sujeira. Deveria... Não. Você está cavando em busca de sujeira. Deveria estar cavando em busca de provas. Por que tu se mudou pra Nova York? É porque você tá vivendo aquela vida de solteirão? Proposta de casamento em 2015, mas não quero tornar essa parada de verdade com a sua esposa. Acho que esse casamento nunca vai rolar, certo? Porque conhecemos as garotas que você realmente gosta. Seus segredos mais obscuros estão vindo à tona. Tá tudo no seu rosto, igual aconteceu com o Mike. E, Jota, é tipo assim... E essa história que ele tá falando das garotas que o Kendrick gosta é porque o Kendrick traiu a mina dele na gravidez, com mina branca. Caralho, mas isso é real? Oficial? Não, mas isso o Kendrick falou, pô. Ele fala disso no álbum dele. O Drake tá vindo com uma diz. O Drake tá vindo com uma diz, que pra ele é um ataque, sendo que literalmente esse maluco ouviu o álbum do Drake, do Kendrick, e agora tá fingindo que... Mas isso é assumido pelo Kendrick? É, o Kendrick falou disso no álbum dele. Ele falou, ele literalmente falou sobre isso. As pessoas estão vindo à tona. Tá tudo no seu rosto, igual aconteceu com o Mike. Michael Jackson. Ô, merda, tudo faz sentido. Talvez eu seja o príncipe. E você, na verdade, o Michael Jackson. Essa barra aqui é o caos em pessoa, tá ligado? Na verdade, é o caos em forma de rap. Primeiro, por causa de quê? Ele fala... O Drake fala, na verdade, aqui, que o Kendrick agrediu a mulher dele. É isso que ele tá falando aqui. E aí, tipo, ele tá perguntando por que ele agrediu ela. Se é por legítima defesa, visto que o Kendrick tem 1,65m e a mulher dele é bem mais alta que ele. E aí... É, a mulher dele tem 1,80m. Aí me pegou um pouco essa parte dele. Ele diz que o Kendrick nunca foi fiel à esposa dele. E essa mudança que ele fez pra cobertura que o Drake tanto fala lá de Nova York, foi, na verdade, pra viver uma vida de solteiro. Não foi pra pedir pizza, igual ele falou em 616. E aí a gente descobre, pelo menos eu não sabia, que o Kendrick é noivo da Whitney ainda. E ele pediu ela em casamento em 2015. Ou seja, os dois estão noivos há 9 anos. Então, obviamente, na cabeça do Drake, esse casamento deles dois nunca vai sair. Muito em parte por causa das infidelidades do Kendrick. Ele gosta de sacanagem, né? De viver uma vida de solteiro. Então ele gosta de mulher branca. É dinheiro, Jato. É dinheiro. Então ele gosta de mulher branca. que iria contra as paradas que o Kendrick prega sobre as questões de negritude que a gente já falou aqui antes. Falando em questão de cor... Então, Prick, ele pode falar que o cara não... Ele pode falar que uma pessoa não pode ser considerada branca se ele é um palmiteiro oficial? E gosta disso? Interrogação. Não, não estou a discutir, não. É... Pô, não... Então, eu já falei isso. Eu já falei isso. Eu já falei sobre essas contradições do Kendrick. Acho que foi na outra diz, né? Esse fato... Ou no começo desse, não lembro. Esse fato dele toda hora colocar em xeque a negritude do Drake. Só que a mulher dele mesmo tem uma cor muito semelhante à do Drake. E se essas questões de traição ele traiu mais de uma vez e todas essas vezes foram com pessoas brancas de fato, existe uma contradição bizarra. Só que uma coisa não anula a outra. Ele pode ser contraditório que provavelmente ele é assim como todo mundo e mesmo assim questionar a negritude do Drake, pô. É, uma coisa não anula a outra, de fato. Uma coisa literalmente não anula a outra. Faz um tempo, faz um tempo que eu falei isso no Twitter. Gente, diz, não é problema é uma missão. Você quer algo 100% politicamente correto? Você vai ouvir a sua diva pop. Diz, no mundo do hip-hop é ataque. É ataque, sujeira. Ai, será que eu vou estar ofendendo x, y, z? Não existe isso. Irmão, é ataque, é quem é mais baixo, quem é mais sujo, quem consegue escaralhar. Quem tem coragem de fazer também essa porra. É uma coisa muito bonitinha, muito polida. Eu vou atacar aqui o Drake pensando em não ofendendo. racialmente, sexualmente, não, gente, não existe isso. Aqui ele também cita o Michael Jackson, mas mais especificamente ao fato do Michael Jackson ter vitíligo. E na cara do Michael Jackson a gente vê cores pretas e cores brancas. E é assim que ele está falando que é a cara do Kendrick Lamar. A cara do Kendrick Lamar é preta e branca. É preta por conveniência e é branca porque, na verdade, ele é branco. E como o Drake sempre se chamou de Michael Jackson, aqui ele inverteu os casos. Ele falou, não, na verdade, o Michael Jackson é você porque você é meio preto e meio branco. Ou seja, o Drake colocou tudo preto no branco. Michael estava rezando para que suas feições mudassem para que as pessoas aceitassem que realmente ele é branco, acreditassem que ele realmente é branco. Top faria você fazer recursos para mudar, entrar em discos pop e fazer rap para os brancos. Espere, você disse que apoia seu irmão Gmail, mas você nunca queria que ele ficasse fora da luz. É meio confuso, mas eu acho que eu consigo explicar isso aqui. Ele está falando aqui que uma parada aqui, uma fanfic que muita gente sempre falou que o Michael Jackson sempre fez cirurgias e ele fazia orações, fazia várias paradas para que ele ficasse de uma cor só porque ele achava esteticamente feio o vitílico. E aqui, dessa forma, ele diz que o Kendrick Lamar está fazendo artisticamente a mesma coisa, muito influenciado pelo Top Dog que a gente já falou aqui várias vezes. É o dono da... Antônio Top, né? Quer dizer, que é o dono da Top Dog Records e o cara pelo qual o Kendrick sempre paga 50%. Ele está falando aqui que o Top faz ele fazer essas alterações para ele fazer rap para branco. O rap para branco que ele fala é o rap que se encaixa com as músicas brancas. É o rap que o Drake faz. É o rap que várias vezes as músicas do Kendrick Lamar que ele tem com a Taylor Swift e com o Marron 5, por exemplo. Aí, ele cita aqui o irmão do Michael Jackson, Jermaine Jackson, que para quem está ligado minimamente na história deles dois, não tem muita informação, na verdade, mas eles meio que nunca se bicaram muito, saca? Basicamente, o Drake fala que o Kendrick fez, só que o Jermaine que ele está falando aqui é o J. Cole, que também tem o nome de Jermaine. o J. Cole no canto, deu alguns toques para ele ficar de fora da guerra da disco, mas o que o Kendrick queria, na verdade, segundo o Drake, era derrotar o J. Cole. Eles contrataram uma equipe de gerenciamento para limpar o fato de você ter batido na sua rainha. A imagem que você pintou não é o que parece, você está morto. Meu irmão, que história é essa, Drake? Caraca, cara. Resumo da obra, vamos lá. Eu curti essa Drake, essa Drake, ó. Eu curti essa disco do Drake aqui porque se o Kendrick faz sentido os kíntoplus e foi muito bom isso, o Drake faz sentido os duplos aqui. ele ama um duplo sentido e ele, na minha visão, ele é bem sucedido nessa parada. Ele também conseguiu fechar nessa questão de família, tá ligado? Ele não saiu aqui do tema família. Essa parada foi maneira. Mas a história não terminou aí. E foi uma desboa? Foi uma desboa. Foi uma deslegal também, gostei. Mas o que será que o Kendrick Lamar tem a dizer com relação a tudo isso? A gente vai sair. Aí agora vamos para o próximo passo no próximo vídeo do canal. E aí Tchau.